Bom dia para quem está aqui com essa vista maravilhosa Agora a gente veio aqui um pouquinho para a praia, daí aqui tem uma pontinha que divide a área que pode fazer snorkel, que pode nadar, da área mais de embarcações Daí a gente vai passar agora aqui em cima dela e está cheio de peixinhos aqui embaixo, olha que coisa linda Olha gente, a gente não fez snorkel aqui ainda, só que deve ser bem tranquilo de fazer E o que eu acho mais gostoso é que eu sei que não tem tubarão aqui A gente pode nadar, pode ficar tranquilo nessa faixa aqui, principalmente as crianças, quem vem com crianças pode deixar a criançada solta aqui Que não tem problema aí, daí desse lado fica para as embarcadas, jet ski e tudo mais Olhem pessoal, aqui tem pranchas de stand-up para alugar e os caiaques também, para quem quiser fazer, tem mais pranchas de stand-up para alugar E tem um dive shop ali, com algumas coisinhas para comprar para a criançada Então para quem quiser praticar algum esporte, tem aqui para alugar Agora a gente veio aqui para o centro de Curaçal para conhecer um pouquinho E aí a gente vai jantar aqui à noite, hoje é dia dos namorados no Brasil Então a gente reservou um restaurante, que é uma vista bem legal E agora a gente vai conhecer um pouquinho do centrinho Vamos comprando os souvenirs Várias pessoas, uns presentinhos, lembrancinhas de Curaçal, copinhos, imãs Ai, desculpa Canecas Curaçal é a antiga capital das Antilhas Holandesas E o idioma oficial falado por aqui é o holandês Mas o idioma local mesmo, o que o pessoal fala é o papeamento Que é a mistura de seis idiomas E um deles é o português A economia de Curaçal é baseada no refinamento de petróleo e no turismo Essa é a famosa ponte flutuante aqui de Curaçal Que quando vai passar uma embarcação, ela abre Então os pedestres esperam do lado de cá para passar E ela é içada, ela vai e volta para as embarcações passarem Ela é muito famosa aqui Eu imagino que agora ela vai fechar, que eu estou ouvindo um barulho aqui Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês É, eles estão avisando lá com o sinal Acho que ela vai fechar Quer dizer, que ela vai abrir, né? Vim correndo aqui para cima Para ficar nela durante o procedimento aqui de abertura Vamos ver como é que é O que vai passar Qual embarcação vai passar aqui Em Willistad, que é a capital de Curaçal E aqui a gente tem dois bairros Que são divididos por essa ponte que a gente está agora Então um bairro é Buda Que é ao lado de cá Se não me engano, tá gente? E o outro lado é outra banda Chama a outra banda que é para o lado de cá Curaçal tem uma população de 150 mil habitantes Ela tem 450 metros quadrados Que dá mais ou menos aí o tamanho da ilha de Florianópolis O estilo aqui da arquitetura espocolonial holandesa E antigamente, na época da colonização As casas eram todas as ideias E a dor de cabeça De repente ele percebeu que a dor de cabeça dele Era por conta das casas brancas e de muito sol Porque aqui faz sempre muito sol E não a dor de cabeça E aí, isso é uma lenda, tá gente? A gente não sabe o que é muito nada Porque tem que ter uma lenda Três dias, todo mundo tinha que pintar as datas De cores bem cores Mas não tem mais a dor de cabeça E aí ficou a marca registrada Aqui de coração As casinhas Coloniais bem solaristas Esse é o restaurante que a gente fez a reserva E ele tem vista lá pra Punda O legal dele é isso Vamos lá ver como é que é O legal dele é isso Gente, olha como é lindo o restaurante aqui Muito maravilhoso Me sentindo Que eu voltei no tempo aqui Olha como é lindo E aqui é a área externa Parte do jardim E a gente escolheu a parte de fora Lá pra ficar com a vista Pros predinhos coloridos Que é o símbolo de coração O pessoal pediu de entrada aqui O menu de degustação Que vem com quatro opções da entrada Feijos e camarões Feijos e camarões Sopinha Cevites Nossa, sopinha é de condimentos Tem canela Hum, diferente Mas deliciosa Seu também, né? Olha E o meu são camarões E eu acho que é melancia Aqui junto Mas tá bem bonitinho o prato Vamos provar Veio uma costelinha pra mim Vem o milho, uns vegetais O pessoal pediu um franguinho Com costelinha também E carne Uma misturinha também E esse daqui É alguma coisa que a gente não descobriu o que é E vem uns acompanhamentos também Que eu acho que é arroz e um purêzinho Aqui parece um escondidinho Bom E lá fora tá ficando lindo, 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 lindo Paraíso, chegamos Gente, meu Deus Caramba, não sei o que dizer É muito maravilhoso Muito Olha essa areia Música 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 Música